Hoje vamos conversar sobre 4 vitaminas que são essenciais no processo de emagrecimento. Apesar de não serem uma solução mágica, mas elas podem sim otimizar o seu metabolismo e consequentemente favorecer a perda de peso de forma saudável e sustentável. Vem comigo que vamos conhecer quais vitaminas são essas e qual também é a forma correta de usá-las. Olá, eu sou Gabriela Rebello, nutricionista, e esse é mais um podcast NutriDicas. E hoje vamos conversar sobre 4 vitaminas que não podem faltar na dieta de quem busca perder peso. Mas já deixo um alerta, nada de sair consumindo vitaminas por conta própria. Até porque altas dosagens podem sim trazer toxicidade para o nosso organismo, o que não vai ser nada legal. Por isso, o nutricionista, antes de prescrever vitaminas, ele sempre solicita exames de sangue e também faz uma avaliação física de forma completa, para que a prescrição possa ser feita de forma eficaz e assim a gente conseguir alcançar todos os benefícios dessas vitaminas para a nossa saúde. E vamos direto ao assunto, então. Primeira vitamina que não pode faltar na rotina de quem busca emagrecer, vitamina D. Essa mesmo, que a gente vai adquirir aí quando a gente se expõe ao sol. Por isso, a recomendação de 10 a 15 minutinhos de exposição ao sol é fundamental para quem busca o emagrecimento. Fontes de vitamina D a gente vai encontrar, por exemplo, na gema do ovo, nos peixes e também nos laticínios fortificados. Se mesmo assim, com uma alimentação e exposição ao sol, você não consegue alcançar níveis ideais de vitamina D, e aí estamos falando de em torno de 60, 70, 80 de vitamina D no exame de sangue, a gente também pode fazer uso da suplementação. Por isso, muita atenção ao excesso de altas dosagens de vitamina D, o que pode interferir no metabolismo do cálcio, levando a hipercalcemia, que nada mais é do que a calcificação de tecidos moles, o que pode levar a muitas dores a longo prazo. Por isso, na dúvida, lembre-se sempre, exposição solar, ajustes na alimentação e na hora da suplementação, procure sempre um profissional nutricionista. Segunda vitamina que não pode faltar aí na rotina de quem busca perder peso são as vitaminas do complexo B, principalmente a B12 e a B9. Isso porque elas vão auxiliar aí, reduzindo a ansiedade, trabalhando a melhora da saúde emocional. Claro que você, sem ansiedade, vai conseguir ter mais controles na qualidade e também na quantidade daquilo que consome. Sem falar que a B12, ela vai auxiliar aí na produção de energia e também no gasto de energia do nosso metabolismo, acelerando o processo de queima de gordura. Aumentando a energia, você também vai se sentir muito mais disposto, o que vai conseguir também se dedicar a uma atividade física regular, que consequentemente também vai te ajudar no processo de emagrecimento. Os alimentos fontes de vitaminas do complexo B, a gente encontra no fígado de boi, fígado de frango e também na semente de abóbora ou até mesmo na levedura nutricional. Folhas verdes bem escuras, como brócolis, por exemplo, também é uma excelente fonte de vitaminas do complexo B e também nas carnes vermelhas. Mas se você é vegano e não faz o consumo das carnes, o tofu também acaba sendo aí uma boa sugestão, além dos grãos, como por exemplo, grão de bico, feijão, lentilha e até mesmo a soja. Outra dica importante é que as vitaminas do complexo B, se estiverem abaixo, nós também podemos fazer aí a suplementação. Claro que o nutricionista, de novo, vai analisar os seus exames, sinais e sintomas e aí vai fazer a prescrição de forma individualizada. Lembrando que a vitamina B12, a sua forma mais biodisponível, se chama metilcobalamina. É muito importante verificarmos a forma química adequada para que a gente consiga ter a absorção adequada nesse nutriente e, consequentemente, atingirmos os objetivos esperados. Quando falamos de B9, ele é mais conhecido como ácido fólico, mas nessa forma química ele acaba sendo tóxico para o nosso organismo. Por isso, sempre na hora que for suplementar a vitamina B9, busque na forma química metilfolato, que aí não vai ter erro. Juntando vitamina D e vitamina B12 e metilfolato, você vai conseguir aí dar uma turbinada no seu organismo para poder te auxiliar no emagrecimento. Terceira vitamina importante que não pode faltar na sua rotina é a vitamina C. Aquela que a gente encontra aí nas frutas cítricas, como o acerola, kiwi, limão e também no brócolis e também nos pimentões. A vitamina C, ela vai atuar aí como um excelente antioxidante, auxiliando no desenvolvimento e na fortificação do tecido muscular, principalmente para os praticantes de atividade física. Lembre-se sempre, quanto mais massa muscular, mais acelerado vai ser esse metabolismo e, consequentemente, mais queima de gordura e emagrecimento a gente vai conseguir. Por isso, não deixe de consumir ali as suas porções de fruta. Lembrando que devemos consumir de 3 a 5 porções de frutas, de variedades de frutas durante um dia. É claro que a vitamina C a gente consegue também fazer o consumo aí via farmácia. É muito simples hoje chegar numa farmácia e comprarmos uma pastilha efervescente de vitamina C. Mas muito cuidado, porque doses muito altas podem trazer toxicidade para o organismo. Além dessas pastilhas efervescentes serem aí ricas em corantes e açúcares, o que pode acabar aí atrapalhando os efeitos que a gente busca com essa vitamina. Na grande maioria das vezes, quando há necessidade de suplementação, a gente gosta muito de trabalhar com a vitamina C manipulada, porque aí a gente vai ter a garantia que ela vai vir sem os adoçantes, açúcares e também sem os corantes. E que a gente vai ter também uma vitamina C de forma adequada para que o seu organismo consiga, de fato, absorver e aí alcançar todos os benefícios que essa vitamina pode trazer para o nosso organismo. A quarta e última vitamina que não pode faltar aí na rotina de quem busca emagrecimento é a vitamina E. Ela é facilmente encontrada nos óleos, óleo de semente de abacate, semente de uva, girassol, gergelim. A gente encontra também muita vitamina E nas oleaginosas, nozes, castanhas, macadame, pistache, amendoim e também no azeite. A vitamina E, ela atua aí como potente antioxidante, anti-inflamatório, que vai dar uma turbinada no nosso metabolismo, favorecendo o emagrecimento e a queima de gordura. Mas muito cuidado se for fazer a suplementação da vitamina E. Ela, em excesso, pode atrapalhar aí a metabolização da medicação do tipo anticoagulante e também pode levar a sangrametos, principalmente na região da gengiva. Por isso, gente, as vitaminas, né, D, C, vitamina B12, B9, vitamina E, elas são essenciais para poder otimizar o nosso metabolismo e auxiliar no processo de emagrecimento e queima de gordura. Mas sempre devemos dar prioridade a encontrar esses alimentos nas suas fontes naturais, como, por exemplo, a exposição solar ou os alimentos que consumimos no nosso dia a dia, dando preferência aí a uma maior oferta de alimentos in natura. Havendo a necessidade de suplementação, não deixe de procurar um profissional nutricionista. Ele vai avaliar os seus exames de sangue e também os seus sinais e sintomas e vai conseguir fazer uma prescrição de forma eficaz para que você consiga aí otimizar os seus resultados. Ah, me encontra lá no Instagram, arroba Gabriela Rebelo Underline Nutri e me manda a senha no direct, hashtag vitaminas. Eu vou mandar uma fórmula para vocês com todas essas vitaminas, a dosagem adequada de cada uma e a forma de uso para que você consiga aí dar uma turbinada no seu metabolismo e otimizar aí esse emagrecimento de forma saudável e sustentável. E para continuar acompanhando as dicas da Nutri sobre alimentação e um estilo de vida saudável, leia a coluna Nutri Dicas toda sexta-feira no Jornal A Tribuna, no portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e também nos tocadores de podcast. E até a próxima semana! Legenda Adriana Zanotto